Olá, muito bom dia a todos, hoje dia 3 de julho de 2019 começa mais um Bom Dia Mercado, eu sou André Moraes, analista de investimentos, hoje o Bom Dia Mercado gravado, hoje vou passar o dia na companhia do Alexander Elder, que foi um dos meus mentores, um dos responsáveis por eu estar aqui, então às 9 horas a gente já está iniciando o curso lá na sede da XP, então não poderia fazer ao vivo, vai gravado, tá? Bom, enfim, a gente teve ontem um dia de queda do Ibovespa, uma queda que num determinado momento parecia até que ia ser pior, né? Mas um pouco de recuperação no final, principalmente de ativos que não foi Vale, né? Vale realmente teve um dia ruim, saiu relatório em relação àquele problema que ela teve no início do ano em Brumadinho, na Câmara, e o dia que para ela começou bem positivo, acabou bem negativo, né? Acabou arrastando também as siderúrgicas para baixo e, de certa forma, com essa indefinição ainda do dia da votação na comissão da reforma da Previdência, na proposta da reforma da Previdência, muitas outras coisas perderam força e acabaram vindo para a correção também, tá? A gente está bem longe de abertura do mercado hoje, tá? Geralmente eu chego aqui falando para vocês de como é que está o índice futuro, a gente não tem essa referência porque são sete e pouco da manhã, sete e vinte da manhã e o índice futuro abre às nove, tá? Mas a gente tem um SP500 positivo hoje, nesse início de manhã, 0,27, tomara que isso ajude o nosso mercado a ganhar um fôlego. E daqui a pouco eu vou falar até o que eu acho mais importante, o índice futuro também subindo, o petróleo subindo, mineradoras subindo lá fora, cerca de 1%, de certa forma vale com seus problemas internos, né? Pode ser que não siga tão bem, mas é muito melhor para vale nesse momento que as mineradoras estejam subindo do que caindo, né? E a gente conseguiu se sustentar, principalmente a gente se conseguiu se sustentar acima da região de 100 mil pontos, tá? Então, para não ficar longo, até porque eu preciso daqui a pouco sair, vamos lá já para olhar no gráfico isso, né? A gente tinha comentado com vocês desse padrão de Kendo Shik, que nunca é bom encontrar numa tendência de alta, principalmente quando você está comprado, que é um padrão de Kendo Shik, que não fosse pelo lugar que ele está, a gente chamaria de estrela cadente, né? O formato é o mesmo, só não está no topo depois de uma tendência prolongada de alta. Mas, enfim, depois disso um pouco de correção, o mercado foi lá e esbarrou na região de 100 mil pontos, que é essa linha preta aqui, tá? E ganhou força para subir e fechou lá mais de 0,5% acima. Continuo achando que acima de 100 mil pontos é tudo de bom para as operações swing trade, abaixo de 100 mil pontos a gente volta a ficar com a perspectiva um pouco mais enrolada, que é exatamente a consolidação, coisa que a gente não quer, tá? Então, continua a torcida para que a gente acima de 100 mil pontos fique, que a gente ganhe força a partir daí, para quem sabe, até o final da semana, romper aqueles top históricos e se embora, tá? Em relação às operações que eu fiz indicação essa semana, como eu falei, BRF deu entrada antes das 11, para quem pegou, né? Para quem opera, André, não tenho tempo de ficar esperando 11 horas, então dane-se, eu vou pegar tudo na hora da abertura, perfeito. Ontem BRF andou um pouco mais, já bateu na saída parcial, né? Aliás, BRF deu entrada num dia, para quem pegou antes das 11, no mesmo dia deu saída parcial, né? Aí você fica falando, poxa vida, isso aqui só porque foi antes das 11, a gente não conseguiu pegar, né? Mas aí, né, como a coisa é interessante, né? A BRPR deu entrada depois das 11, tá? É claro que tinha aqui um risco menor e um alvo também menor, mas acabou também dando saída parcial no mesmo dia. Essa aqui, depois das 11, isso não foi possível pegar. Tem também aí, Card 3, que abriu antes das 11 subindo, subiu pra caramba, foi bonito e tal, não deu pra entrar, quem entrou antes tá de parabéns, recuou um pouco ontem, quem sabe, né, voltando aqui tem chance da gente voltar pra tentar pegar aqui em 6,65. E o outro ativo que também rompiu o ponto que precisava antes das 11, acabou voltando, na Grandene, tomara que ganhe de novo 7,85 pra gente pensar em comprar novamente do papel, tá? Então, enfim, quem segue a estratégia de cabo a rabo, a única coisa que conseguiu entrar por enquanto foi BRF, BRPR, perdoe, e parabéns pela operação, pela saída parcial, e vamos torcer pro mercado agora correr lá pra aquela região de 10,90, tá bom? Em relação às blue chips, vale que não foi indicação minha, mas que tava muito bonita, vamos ser sinceros, né? Não foi por acaso, né? Eu tinha, achava outras mais bonitas e tudo mais, mas poderia ter sido. Se fosse, teria dado stop, como eu falei pra vocês, o stop da operação tava aqui abaixo dessa região já, porque ela tinha feito um novo topo, já tinha dado saída parcial, acabou a operação, agora tem que esperar. André, voltou e testou essa região, perfeito, mas vamos esperar desacelerar. Você olha, é muita liquidez e muita volatilidade pra você entrar com, por exemplo, 15% do teu capital, né? Então, vamos esperar aí essa volatilidade baixar um pouco, é ótima, mas em excesso, como a que você tem vale, né? E sem direção, acaba matando, vamos esperar um pouquinho. Quem sabe daqui do próximo Bom Dia Mercado, ou quando eu voltar de férias, a gente tá falando de novo no papel, tá bom? Então, em relação aos bancos, continuo achando os bancos muito bonitos. Eu tô de olho, vocês sabem, em BBAS, no rompimento do topo histórico, 54,77. Os pontos pra cima, vocês já sabem, pra baixo, stop abaixo de 52,10. BBDC 4, não é diferente, tem a mesma condição também lá no rompimento do topo histórico, pode ficar interessante. Lindíssimo, os dois papéis muito bonitos. Repetindo aqui, não gosto de tube, tá? Acho que dos bancos é, neste momento, o gráfico menos interessante. E até pensaria em alguma coisa em TSA, né? Ela é... É um gráfico mais parecido com BBDC, BBAS, do que se parece com o tube, tá? Então, até gostaria aí de, nesse rompimento, né? Nessa região de 3,10, pensar em alguma coisa, stop no fundo que tá ficando aqui dessa correção, tá? Siderurgia, dando uma de siderurgia, né? Lembra que eu falei ontem, pessoal, a IGGBR estopa todo mundo, estopa quem tá comprado, estopa quem tá vendido, né? Muita gente, ah, mas ela tá subindo, tá vendo aí, né? Dois dias de queda, ela se mexe 15%. Aí mesmo o cara que comprou bem, se é um seguidor de tendência, acaba não saindo bem da operação, tá? Então, eu continuo achando a mesma coisa que eu falo aqui pra vocês nos últimos 3, 4 meses. Pra quem opera tendência, siderurgia, principalmente as ações de IGGBR, né? Ah, André, olha Goal. Muita gente olha Goal, é a mesma coisa, né? Goal e os eminas, né? Continuam sendo interessantíssimas pra ficar de fora. Pode ser que os eminas mude, tá? Pode ser que a gente veja nas próximas duas semanas uma reversão de tendência dos eminas. Aí, ótimo, a gente vai tentar operar novamente, mas por enquanto nem dá, tá? Continuo de olho em CSNA, até porque essas sim, das últimas duas vezes que a gente fez a operação, foram muito bonitas. Mas, neste momento, o que a gente falou? Ativo lateralizado, sei muito o que fazer, então, por enquanto, pensando em ficar de fora, tá? A BEV3 tá consolidado, não é indicação minha essa semana, mas gosto do ativo no rompimento de 18,60. Ontem, apesar da queda de mercado, ela subiu, é uma ação defensiva, né? O fundo de investimento que é obrigado a ficar comprado em papéis, no momento de estresse, o cara vai pra onde? Pra onde tem mais volatilidade e mais segurança, né? Vai, acaba indo pra mais segurança, onde tem a possibilidade de mais estabilidade, um beta mais baixo. E acabou que a BEV ontem foi beneficiada também por conta disso, tá? Como eu falei, não é indicação minha, mas assim como a Vale tá rompendo a linha de tendência, né? Assim como tantas outras tá rompendo a linha de tendência, no rompimento de 18,62, dá pra pensar na operação. Aliás, não é também indicação minha, tá? Eu ontem falava que não era indicação minha porque eu tava achando um risco grande. Hoje digo que, infelizmente, achei isso porque queria ter feito essa indicação com vocês. Eu sei que as minhas marcações vão te ajudar a tomar decisão, mas é muito melhor quando eu falo vamos junto, né? Enfim, então, pra quem entrou no rompimento de 5,24, de via varejo, meus parabéns. Pra quem acreditou no papel, stop tá abaixo de 4,84, saída parcial 5,64, tomara que ela tenha força pra chegar lá hoje. E saída final aqui em 6,44 reais, tá bom? Bom, lembrando pra vocês, pessoal, o Bom Dia Mercado hoje gravado porque eu tô fora durante o dia, mas amanhã tô de volta, tá? Vou fazer o Bom Dia Mercado na quinta, vou fazer o Bom Dia Mercado na sexta e depois a gente vai ter férias de duas semanas, tá? Aí eu vou voltar novamente só no dia 22 de julho, tá? Mas amanhã e sexta-feira ainda tem, fechado? Muito obrigado, pessoal, pela audiência e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.